Como desativar ou excluir a conta do Instagram? Qual a melhor opção? O que acontece com as publicações, fotos, curtidas e comentários? Nesse vídeo, o Melhor Plano te ensina um passo a passo de como desativar ou excluir a sua conta do Instagram. Oi, pessoal! Aqui é a Ivna do Melhor Plano, site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços financeiros e de telecom. No site do Melhor Plano, você compara e economiza. E nesse vídeo, a gente ensina um passo a passo de como desativar ou excluir a sua conta do Instagram. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Assim, você fica por dentro dos conteúdos sobre serviços financeiros e de telecom. Vamos começar esse conteúdo falando sobre as diferenças entre essas duas ações? Ao desativar temporariamente a sua conta do Instagram, as suas fotos, publicações, curtidas e comentários ficarão ocultos até você reativar a sua conta. Essa ação é reversível. Porém, você só consegue desativar a sua conta por um navegador pelo computador ou um navegador usando o celular. Não é possível fazer essa ação pelo aplicativo. Vamos então ao passo a passo de como desativar temporariamente a sua conta do Instagram? Acesse o site do Instagram pelo navegador do seu celular ou computador e faça login na sua conta. No canto direito da tela, clique no avatar da sua conta. Você será redirecionado ao seu perfil no Instagram. No seu perfil, clique na opção editar perfil. Role a tela para baixo e clique em desativar meu perfil temporariamente. Informe o motivo do cancelamento. Informe sua senha de acesso e clique no botão desativar meu perfil. Pronto! Após esse processo, a sua conta será desativada. Caso você queira reativá-la, basta fazer login no Instagram. Assim, você volta a ter acesso às suas publicações, fotos, curtidas e comentários. Agora, se você não quer mais acessar a sua conta do Instagram, você deve solicitar a exclusão da mesma. Porém, essa ação é irreversível e você não terá mais acesso às suas fotos, publicações, curtidas, comentários e seguidores. Ao solicitar a exclusão da sua conta, você tem um prazo de 30 dias para se arrepender e cancelar o processo. Após esse período, sua conta será excluída definitivamente e você não terá mais acesso aos seus dados e publicações. O processo para excluir a conta do Instagram pode ser feito tanto pelo navegador quanto pelo aplicativo. Nesse passo a passo, a gente vai te ensinar como excluir a sua conta do Instagram usando o aplicativo. Acesse sua conta do Instagram. No canto direito inferior da tela, clique no seu avatar. Você será redirecionado ao seu perfil. No canto direito superior, clique no ícone com três tracinhos. Uma guia irá se abrir. Acesse Configurações. Clique em Ajuda. Entre em Central de Ajuda. Pesquise por Excluir Conta. Clique no primeiro link que diz Como faço para excluir minha conta do Instagram? Role a tela e clique em Excluir Conta. Uma nova guia será aberta. Informe o motivo da exclusão. Informe sua senha de login e, em seguida, clique em Excluir a conta do seu arroba. Lembrando que você tem um prazo de 30 dias para desistir da exclusão da sua conta. Para isso, basta fazer login no Instagram. Após esse período, a sua conta será excluída permanentemente. E se você ainda tem alguma dúvida sobre como desativar ou excluir a sua conta do Instagram, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo também tem um link de um conteúdo com mais informações sobre esses dois processos. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de acompanhar o Melhor Plano também pelas redes sociais. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri